E logo por ele eu fui me apaixonar, o único filho homem de uma família judia. A pessoa só vai tornar-se um muçulmano de verdade, como por de dentro para fora. Essa coisa de ser budista, a gente tenta ir além da identidade de ser budista. É mais uma coisa de prática. Religião significa religar-se, reconectar-se. A que? A uma força, a alguma coisa que tu acredita. Abertura Meu nome é Rodrigo, eu sou sheik da Mesquita. Eu fui criado como católico, sou de origem prato-alegrense, meus pais são católicos. Me converti o islamismo quando tinha 15 anos. Eu nasci num lar católico, fui batizada, fiz primeira comunhão. Com 16 anos eu comecei a praticar ioga. Aí eu praticava ioga. Aí quando terminar a prática, tu sente todo o corpo. Daí eu fechava os olhos, daí quando me levantava assim, parecia que eu tinha uma expansão de consciência muito grande. E eu comecei a ficar muito interessado pela meditação em si, mais do que ioga. Quando tu nasce, a tua família já tem uma religião. E aí cabe a ti escolher se vai continuar mantendo ela por identificação. ou se, enfim, se tu não consegue te identificar e vai escolher alguma outra que tu acredite, que tu se sinta mais pertencente. Assim, aos 20 e pouquinhos anos, eu me apaixonei por uma pessoa, pelo Márcio. E ele era judeu. De uma família, assim, muito, um pouco conservadora, né? Quando a gente começou a pensar em casamento, né? Não havia outro jeito. A gente teria que fazer uma conversão pro judaísmo se eu quisesse casar com ele. Era o único jeito que a família dele aceitava. Com 17 anos, aí eu comecei a procurar na internet. Isso em 2005. Comecei a procurar na internet sobre meditação. E daí comecei a ler algumas coisas sobre o Zen Budismo, né? E daí, na prática Zen Budista, eles iniciam de forma muito simples. Tu senta nessa postura também. Só que daí tu põe esse mudra aqui. E conta até 10 as respirações. Conta inspirou, conta só tu ar, conta um. Inspirou, conta dois. Até 10. Quando chega de 10, volta até 1. E eu comecei a fazer isso com 17 anos. Eu fazia um dia sim, um dia não. Aí um dia sim, daí três não. Naquele momento, quando eu tinha 15 anos, quando eu procurei o Islam, eu não procurei o Islam pelo Islam. Procurei a estudar a história. Rezabela a história, o motivo da guerra. Me interessei pelo mundo árabe. Comecei a ler livros sobre o mundo árabe. Em cultura árabe. Até que eu caí na religião. O objetivo de ler a história não foi converter ao Islamismo. Mas foi saber o que continha no Corão. Eu li o Corão e me converti. Hoje, passando-se mais de 20 anos, por experiência, por amadurecimento como pessoa e como religioso, eu poderia muito bem dizer que, ah, isso é um sinal de Deus. Deus me encaminhou. Sem dúvida, Deus me encaminha. Mas, jovem de 15 anos, em Porto Alegre, 91, a cabeça quer descobrir coisas. Mas, talvez, quando eu vi no Islamismo que isso não existia, que a relação entre a pessoa e Deus é diretamente, sem intermediários, isso me chama mais atenção no Islamismo do que no Cristianismo. Outra forma também que o Cristianismo, depois, ou amadurecibe, que o Cristianismo não é um sistema de vida, não é um sistema de vida. É uma crença. E o Islamismo não é um Islamismo. É um sistema de vida. Normalmente, a pessoa começa a frequentar um centro na cidade dela. Por exemplo, em São Paulo, tem um centro, um SEB urbano, que fica no meio lá de São Paulo. As pessoas vão, frequentam, fazem estudo, fazem prática de meditação. E daí, o que acontece? Elas vão lá, uma vez na semana, e fazem um estudo de um livro. No início, é uma coisa, às vezes, até esporádica. É uma coisa assim, a pessoa vai para pegar essa vibe, essa conexão com outras pessoas. Porque, muitas vezes, a pessoa está estudando sozinha, mas ela pode se sentir um peixe fora d'água. Ela precisa encontrar outras pessoas. A conversão, para nós, muçulmanos, corre de uma seguinte forma. A pessoa, depois que ela conhece a religião, conhece a sua crença, a sua prática, a sua filosofia, seus fundamentos, seus princípios, ela acredita nisso também, está predisposta a praticar tudo o que o islam orienta, ela passa lá a procurar uma mesquita, a procurar um uso dos muçulmanos, fazer uma profissão de fé, dizer que ninguém é digno de adoração, a não ser Allah, tradução de Deus, e que Muhammad é seu último e mensageiro de Allah. A partir disso, a pessoa já é muçulmana. Ela já tem seus deveres, já tem que aprender as práticas, as orações, mas já é um muçulmano. Não precisa ela viajar para a Meca, para Jerusalém, para a Turquia, para o Marrocos, não, ela vai procurar a mesquita, procura os muçulmanos, depois que ela aprende a doutrina, acredita, primeiro acredita, e se predispõe a praticar o islamismo, ela se converte. Então, naquela época, eu pensei em fazer o curso de conversão. O curso era maravilhoso, porque tinha tudo a respeito da religião judaica, principalmente da cultura judaica, que é muito importante, você praticar e dar uma continuidade. Eu fiz aquele curso bem longo e tal, fui uma aluna bem aplicada, aprendi tudo sobre a cultura, sobre as festas religiosas, estudamos a Torá, a Kabbalah, etc., e até pratos da culinária judaica, que é importante e tal. E quando chegou no final do curso, então se fazia uma prova, existiam alguns rituais finais, para a pessoa realmente ser considerada judia, se converter. E aí eu tenho que confessar para vocês que entrei, assim, meio que numa crise de identidade e não consegui me converter. Praticar as orações, a pessoa pode praticar em casa, no trabalho, se não der para rezar no trabalho, eu rezo em casa. Agora, em questão de religião, o que foi mais difícil eu me adaptar, me adaptar como muçulmano, eu confesso que foi a ser, seguir as orações no momento certo. Isso foi mais complicado. Depois, com a prática, isso torna um hábito da gente. O primeiro ramadã, para mim, que o ramadã é um dos pilares da religião islâmica, que é jejuar um mês inteiro, entre o nascer da alvorada até o pôr do sol, para mim foi o fim do mundo, porque eu não sabia como jejuar. Eu pensava que jejum era 24 horas, então jejuei um dia, no segundo dia eu quase morri. Minha mãe me proibiu de jejuar. Minha mãe me proibiu de jejuar. Porque eu não entendi a religião, não tinha ninguém para me orientar. Depois foi difícil, mas no terceiro, quarto dia, eu acostumei. Tu sabe que eu já não frequento mais tanto a sinagoga, como na época, e até quando os gurus estavam fazendo bar mitzvah, que tem toda aquela formação. Mas eu continuo com esses mesmos sentimentos. Foram 20 anos de casamento, e eu vou muitas vezes nas festas judaicas com os gurus, na casa da minha ex-sogra, da avó deles, ou no Márcio mesmo, eu continuo. Nunca vou ter pinheirinho de Natal na minha casa, não vou à missa, então eu continuo vivendo essa realidade. Já foi há muito tempo, eu me acostumei a isso. Minha rotina mudou muito desde que eu estou aqui, mas ultimamente eu acordo às sete da manhã, tomo café, levo meu filho para a escola, a escolinha aqui, e daí faço yoga de manhã, quando não dá tempo de fazer yoga de manhã, aí eu faço à noite ou à tarde, e daí pratico meditação, eu conduzo meditação aqui, a gente bate um sino, a cada 20 minutos, para a pessoa se quiser se movimentar, se quiser alongar, bato o sino das 9h45 ao meio-dia, ou seja, são mais ou menos duas horas de meditação, um pouco mais. Medito duas horas, daí à tarde eu trabalho, daí fico na secretaria trabalhando de tarde, daí à noite, às vezes eu trabalho mais um pouco, às vezes eu fico com meu filho, daí às vezes eu medito mais um pouco, eu estudo, daí eu durmo para outro dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí